Santa Catarina é o maior produtor e exportador de mel do país. Além da alta produtividade, o destaque também vai para a qualidade do produto, que já conquistou algumas vezes o título de melhor mel do mundo. Mas as abelhas são responsáveis pela produção de outras substâncias, como o pólen e a própolis, além de serem os principais agentes da polinização, contribuindo para a conservação da biodiversidade. Esta é a pauta do Viva Voz de hoje, que está no ar pela rádio e também pela TV Univale. Hoje quem me acompanha é o acadêmico de jornalismo Lucas Rosa. Boa tarde, Liz, e boa tarde também a você de casa, acompanhando o Viva Voz aqui pela rádio e também pela TV Univale. Lembrando que você pode e deve interagir conosco, é muito fácil. Tem o nosso e-mail, vivavoz949.com. Tem também o Facebook, facebook.com.br, Viva Voz Univale. E o Twitter e o Instagram, ambos arroba Viva Voz Univale. Isso mesmo. Bom, para este programa nós convidamos a engenheira agrônoma Fabiana Moratelli. A Fabiana trabalha na Epagre e coordena o trabalho de apicultura e meliponicultura em Itajaí, Blumenau e Joinville. Já comecei com uma palavra difícil, né? Bem-vinda ao programa, Fabiana. Obrigada. Boa tarde, ouvintes da Rádio Univale. E realmente esse termo meliponicultura desperta curiosidade das pessoas, né? Vamos começar explicando, então? Vamos começar. Porque apicultura e meliponicultura, quais são as diferenças entre esses dois conceitos, Fabiana? É, acho que vamos falar da apicultura primeiro. Ah, na vontade. A apicultura é a criação das abelhas africanizadas, né? O que acontece hoje no Brasil que nós temos é uma formação híbrida que aconteceu no passado das abelhas europeias com as abelhas africanas. As abelhas europeias provavelmente foram trazidas na época da colonização, né? Pelo menos aqui no sul que a gente tem informação é sobre isso. E as africanas dizem que veio mais ou menos por acaso. Era para acontecer um estudo e elas acabaram fugindo e tal. E as africanas têm uma característica de ser muito agressivas, né? Daí que a gente vê hoje, assim, que quando vai se trabalhar com a apicultura atualmente, é indispensável o uso dos equipamentos, né? Mas o que que acontece? Então elas passaram a ser chamadas de africanizadas. Então hoje a apicultura é a técnica de criação de abelhas africanizadas. Onde se tem a produção do mel, que é esse mel que a gente conhece, que é referência como exportação, né? E esse mel de exportação é um mel orgânico, digamos assim, né? Que a maior parte dele é orgânico, o mel exportado hoje. A meliponicultura diz respeito a todas as abelhas que estavam aqui no continente americano, aqui na região brasileira, né? Que são as abelhas sem ferrão. São várias e vários tipos, né? Poderia citar a jataí, a mandaçaia, a tubuna. Essas abelhas, hoje em dia, elas não têm o mesmo potencial produtivo e uma mesma cadeia produtiva organizada como estão as abelhas africanizadas, né? Atualmente, o que que aconteceu? Há uns anos atrás, as pessoas começaram a despertar para o conhecimento dessas espécies, né? E foram estudando e estão numa fase, assim, digamos ainda, de aprender a multiplicar, como conseguir, né? Fazer com que essas populações permaneçam num ambiente mais controlado, que não seja a natureza, simplesmente, né? E a extração desse mel, ela ainda não é comercial. Até porque faltam algumas normatizações. E mesmo porque, se a gente comparar uma produção de escala, assim, em média, hoje, se uma colmeia de apis, que a gente chama apis melífera, que é a nossa africanizada, produz 15 quilos colmeia por ano, a gente vai comparar e vai ver que uma mandaçaia vai produzir 1 quilo, né? Então, apesar desse mel ser muito apreciado, né? E tem históricos que os índios já sabiam disso, já se apropriavam desse alimento. E de sabor é semelhante ou é diferente? Não é semelhante. A princípio, ele é, assim, bem menos denso, né? E um pouco mais claro, mas de um sabor muito apreciado também, né? Muito legal, hein? Começamos aprendendo termos novos. Exatamente. Agora, a minha curiosidade, Fabiana, é como é que está o cenário da apicultura aqui em Santa Catarina e na nossa região? Os cenários são excelentes, assim, por uma série de fatores, apesar das adversidades climáticas, né? Que elas acabaram nas últimas safras interferindo na produção de mel. O que, no mercado mundial, o que aconteceu é que a China, que é o maior produtor do mundo, eles consomem o que produzem e ainda importam, né? E também os Estados Unidos passou, nos últimos anos, a dar preferência ao nosso mel, o mel catarinense, que é o mel orgânico, né? Pois é, mel orgânico, desculpa, já vou te interromper de novo. Quando você fala em mel orgânico, como é que a gente pode identificar um mel orgânico? Então, na verdade, assim, talvez se fôssemos analisar criteriosamente, a maior parte do nosso mel é de excelente qualidade. Só que alguns produtores conseguem a certificação do mel orgânico, né? Que é, por exemplo, digamos assim, uma das questões que eles mais colocam, é conseguir ter o apiário numa distância, assim, que uma lavoura que receba agrotóxico não interfira, né? Então, assim, a potencialidade da qualidade do mel, mesmo aquele que não tem o selo orgânico, é muito boa também. Mas por esse processo de obedecer vários regramentos, acabam conseguindo esse selo e daí conseguem vender, né? Hoje, na verdade, quem consegue exportar são duas grandes empresas que nós temos aqui no estado de Santa Catarina, que é a Prodapse e a Minamel, e ela acaba comprando esse mel dos produtores, né? Os agricultores familiares e auxiliando, digamos assim, nesse processo de certificação. Porque é um processo bastante burocrático e talvez se cada um quisesse fazer de forma individualizada e até exportar, não ia conseguir, né? E, claro, obtém um valor melhor, né? Bem melhor. Aí, o que acontece? Como aumentou muito a exportação do mel, o mercado interno sofreu essa influência e aumentou o preço também, né? Então, do ponto de vista do apicultor, o cenário é positivo, porque ele vai obter um bom produto. Mas do ponto de vista do consumidor, é um produto que fica, às vezes, um pouquinho mais de difícil acesso para aquisição, né? E a produção, nosso consumo não é muito bom ainda, pode aumentar, né? Consumo per capita, né? Ah, é? Você tem esse dado? Nós temos um dado assim, ó, que no Brasil, o dado médio que se tem é 60 quilos de mel por pessoa ano, né? No sul do Brasil, estima-se que a média seja em torno de 200 quilos por pessoa ano. Já é bem diferente, né? Mas, assim, há países como a Suíça, por exemplo, que uma pessoa chega a consumir 900 quilos. Poxa, bem diferente. Então, o potencial, né? Para crescer. Uma das razões que se dá em relação a esse consumo, que não é tão alto, é que o mel ainda é visto apenas como um medicamento. Que a pessoa, quando está com resfriado, vai lá, faz um chazinho, um xarope e usa o mel. E não como um alimento. E também um certo receio em relação à questão de diabetes, de ter açúcares, né? Mas, hoje em dia, tudo tem a sua dosagem também, né? Perfeito. Até diabéticos, numa dosagem menor, de repente, podem consumir. Acredito que tenha muitas restrições. Aí, seria melhor consultar um especialista. Com certeza. Fabiana, eu queria falar agora a respeito do trabalho mesmo do apicultor. Os bastidores mesmo. Quais são as funções de um apicultor, até no cuidado com as colmeias, na hora de extrair o mel? Quais são as funções realizadas por um apicultor? Então, esse é um trabalho bem diferenciado. E esse é um dos motivos que a EPAGRE, juntamente com outros órgãos, tem se envolvido muito para tentar compreender esse universo do apicultor. Uma que muitos dos apicultores, às vezes, não vivem apenas da atividade agrícola. Eles são, por exemplo, operários de fábrica, que aos finais de semana, como é o caso da nossa região aqui em Blumenau, vão cuidar das suas colmeias. E isso dificultava um pouco o nosso trabalho. Mas, em outras regiões do estado, tem algumas famílias que vivem essencialmente da apicultura. Mas, assim, o que a gente vê, no geral, é que é uma atividade bastante trabalhosa, apesar de ser prazerosa. Você está sempre aprendendo com as abelhas, mas os apiários, em geral, nem todos os apicultores são donos da área onde se localiza o apiário. Então, o que eles reclamam, se queixam? Que as pessoas deixam eles instalar o apiário, mas colocam no pior ponto, no mais difícil acesso. Então, geralmente, a pessoa vai ter que ter um carro traçado pra conseguir chegar até lá. Essas seriam, assim, algumas dificuldades já de início pra acesso ao apiário. E, em si, o uso de todos os paramentos, principalmente na fase da colheita do mel, que é aí por fevereiro, que na nossa região é muito quente. E é necessário usar o macacão, tudo. Aquele monte de roupa. Então, tem casos de pessoas que chegam até a desidratação, eles têm recebido essa orientação, essa preocupação de se cuidar em relação a isso. E também, eu acho que a gente poderia dizer, assim, que um dos maiores desafios hoje do nosso trabalho, como técnico, é fazer com que o agricultor consiga manter a colmeia viva durante os períodos de adversidade climática, que são os períodos de frio, que a gente tem bastante no inverno, e principalmente chuva, que as abelhas não têm como se alimentar e elas acabam morrendo. Então, o que a gente está orientando é que eles façam a alimentação. Aí eles têm que se deslocar ao apiário. Aí está a grande dificuldade, sabe? Aumentar o número de vezes que o apicultor vai ao apiário ver como é que estão as abelhas. Certo. E esse é o grande desafio. E ele só vai conseguir fazer isso a partir do momento que ele realmente conseguir ganhar, ter um pouco mais de renda com essa atividade, né? Para despendiar mais tempo, né? Tá, e aí alimenta as abelhas de que forma, Fabiana? Então, alimentar as abelhas de uma maneira artificial é um grande desafio, porque nada como a natureza, né? De néctar, pólen, a natureza é perfeita, né? A gente tenta fazer alguma coisa com um açúcar, né? Faz xarope, porque só o açúcar a gente não recomenda, teria que passar por um processo de fervimento, ou outros tipos de açúcares que estão usando agora, que é o demerara, que já teria uma certa transformação na molécula, né? Para ser um pouquinho mais fácil da abelha assimilar no seu organismo. Com farinha de soja, né? Com um pouquinho de mel. Aí existe toda alguma... Em relação a isso, várias técnicas. Você pode fazer um bifezinho, né? E colocar em cima da colmeia. Ou pode ser através de xarope. O xarope é para uma época, o bife é para outra, né? Mas, assim, de antemão, essa alimentação serve para que elas não morram. Mas você não vai conseguir manter a produção, aumentar, né? Aí é florada mesmo, né? Ou ter pastagem apícola, que é uma coisa que a gente precisa aprender a fazer mais, estudar mais e compreender melhor isso, né? Por exemplo, na Argentina e no Uruguai, as abelhas lá, elas se fartam dos trevos, que lá tem muitos campos, né? Então, a florada dos trevos, essa que eles chamam ganaderia, né? Dos campos deles. Nós não temos assim, né? Temos um pouco de potencial com o eucalipto, que tem gente até que faz apicultura migratória, sai do sul do estado, vai para a serra para aproveitar a florada do eucalipto, né? Mas, em geral, o mel catarinense é da Mata Atlântica. Ah, bacana. Muito bem. Fabiana, agora com relação a uma questão que normalmente é boato, você fala, eu quero saber se realmente isso é real ou não é, como é que está esse cenário? O fato das abelhas podem estar em extinção? Às vezes a gente vê alguma notícia falando, ah, daqui a 50 anos não vai ter mais produção de mel, porque as abelhas correm risco de extinção. Esse cenário é real? É teoria furada? Pode acontecer? Não pode? Como você avalia isso? Eu acho que a gente não sabe bem, mas as abelhas estão sofrendo diminuição no número de indivíduos. A gente tem alguns relatórios dos Estados Unidos que nas últimas três safras eles diminuíram a produção, né? E mesmo aqui, o ano passado, mas aí foi muito claro dois aspectos, assim, a chuva excessiva, né? E também nós temos o ataque da varroa, que é um ácaro, que ele fica grudadinho no abdômen ali da abelha e fica sugando, a gente chama de hemolinfa, mas é equivalente ao sangue da abelha, né? Então, isso tem acontecido e tem provocado a morte das abelhas, sobretudo as adversidades climáticas. Mas a maior desconfiança que a gente tem é em relação aos agrotóxicos. Eu sou uma pessoa, assim, que não acredito no desaparecimento, num colapso realmente que vai acontecer, né? Mas eu acho que se deve pensar e estudar um pouco mais a fundo porque realmente é porque elas são muito sensíveis. Então, essas adversidades, pode ser até uma relação com o aquecimento global, né? Todos esses aspectos, né? Acho que a pesquisa deve se centrar esforços para apurar melhor isso. E quando se fala em desaparecimento das abelhas, se fala no desaparecimento, de certa forma, da humanidade também, né? Porque quantas plantas são necessárias através da polinização, né? Então, se essas plantas todas desaparecem, né? Como é que o ser humano sobreviveria, né? A alimentação, tudo. É uma cadeia, né? É muito grande, assim, é muito complexo. A gente começa a trabalhar com a apicultura, nunca aprende. Nunca aprende tudo. Está sempre alguma coisa relacionada. Ela se relaciona com muitas coisas, né? Muito interessante, inclusive. Bom, a gente faz o intervalo e já voltamos a conversar daqui. Daqui a pouquinho com a Fabiana Moratelli, engenheira agrônoma da EPAGRI. Nosso papo aqui hoje é a produção de mel. Já estamos de volta hoje conversando com a engenheira agrônoma Fabiana Moratelli, da EPAGRI. Ela coordena o trabalho de apicultura e meliponicultura aqui em Itajaí, Blumenau e Joinville. Isso aí. Fabiana, eu quero agora ser bem direto, bem específico. Qual o diferencial do mel fabricado aqui, produzido em Santa Catarina? Então, esse mel de Santa Catarina, que é exportado como orgânico, ele passa por um processo de certificação, que são regras estabelecidas pelo Ministério da Agricultura. Existe lei para isso, né? Mas, assim, o que dá esse potencial de Santa Catarina, conseguir ter tanta certificação para mel orgânico, é a nossa maneira de produzir o mel. Se nós compararmos com alguns problemas que a gente relatou anteriormente, tipo o ataque da Varroa, que é esse ácaro, Alguns países vizinhos, como a Argentina, atualmente eles já possuem produtos químicos registrados, equivalente a agrotóxicos, como a gente costuma chamar aqui, que lá são utilizados para combater a savarrua dentro da colmeia. Mas, Santa Catarina e o Brasil como um todo, não tem sequer esses registros, né? Desses tipos de produtos. E nós utilizamos outras técnicas que vêm dando certo também, que são o que a gente chama, assim, equivalente a produtos alternativos, como se fala na produção de hortaliça orgânica, preparados, caldas, né? Nós temos alguns produtos que são aceitos na apicultura orgânica, que pode ser o ácido oxálico, o ciamol, né? Produtos que não têm esse potencial de poluição, de contaminação no mel e até para o próprio meio ambiente, né? Então, esse é o nosso grande diferencial hoje, que a Ipagre tem trabalhado muito na orientação dos produtores, de não procurar até, de repente, tentar importar mesmo, que de forma clandestina, um produto desse tipo, e sim obedecer um calendário de manejo. Que se a gente conseguir fazer práticas culturais que minimizam o ataque da varroa, né? Deixar a colmeia bem nutrida, tirar os favos de cera velha, estar sempre fazendo as visitas, ver o que está acontecendo, trocar rainha, que a gente tem trabalhado muito nos últimos anos, a importância da troca de rainha, porque uma rainha, depois do segundo ano, ela vai envelhecendo, daí ela já coloca menos ovos, isso já não tem aquele potencial à colmeia. Então, são uma série de técnicas que a gente pode fazer antes de utilizar um produto químico. Importante, hein? Legal. Fabiana, agora conta um pouquinho mais do trabalho da Ipagre junto a essa produção, né? Porque você é responsável aí por coordenar esse trabalho. O que exatamente acontece em relação à Ipagre e os apicultores? Então, o trabalho da Ipagre, mais específico, a área de extensão rural, é essa busca do diálogo com os agricultores e a sensibilização e a motivação para a participação deles em cursos, oficinas, seminários, excursões, dias de campo, todas as atividades essas que vão levar a uma troca de experiência entre eles. O objetivo é a capacitação, a profissionalização. Então, nos últimos anos, foram feitos cursos em parceria com o Senar também, né? E, anualmente, em parceria com a FASC, que é a Federação das Associações, é feito o encontro estadual. Geralmente, esse encontro é um sucesso. Vai cerca de 800 a 1.000 apicultores. É tipo um congresso, assim, que todas as pesquisas relacionadas ao tema vêm à tona, vêm palestrante, vêm outros técnicos fazer algumas oficinas mais práticas. Então, o trabalho é esse, é de capacitação técnica mesmo. Eles têm um peculiar, a apicultura em si, que trabalhar sozinho com abelha já não é uma recomendação. A gente não diz assim, geralmente, a pessoa, quando vai colher mel ou fazer o seu manejo, não ir sozinho, já é uma regra de segurança. E se criou no Estado uma cultura de ter as associações de apicultores. Isso fortalece muito o grupo, porque eles se encontram com uma certa regularidade. Alguns entre eles são aqueles que trabalham juntos, as duplas. E esse conjunto dessas associações fortaleceu também a federação, que hoje é a FASC. Então, isso também no ambiente político, de articulação política em relação ao governo, é importante, porque cobra que o governo se preocupe, que designe técnicos para trabalhar na área, infraestrutura, recurso humano. Então, essa organização do produtor, no caso aqui, o apicultor, é muito importante também. Bacana. Você tem o número médio de pessoas envolvidas com apicultura? Eu estou usando apicultura, mas... Sim. Do termo mais genérico, vamos dizer assim, né? É, os dados que a gente tem, assim, que o Estado de Santa Catarina deva ter pelo menos umas 8 mil famílias que trabalham com abelhas, e umas 6 mil famílias que têm mais de 6 colmeias, que foi o último recenseamento que foi feito, que foi um mutirão, assim, né? Envolvendo outras instituições também, né? Então, basicamente, um potencial um pouco mais comercial são 6 mil famílias. Entendi. Ok. Eu tenho uma curiosidade agora, um termo que a gente muitas vezes ouve, lê, em poder ter dados de rótulos de produtos e afins, que é o própolis. Eu tenho que perguntar, afinal, o que é o própolis e quais as suas propriedades? O própolis é uma substância que a abelha produz para fechar onde alguma parte da caixa está um pouquinho entreaberta, se não foi obedecido o espaço abelha, ela percebe que ali tem um buraquinho que pode entrar um predador, ou vai entrar frio, ou vai entrar chuva, e ela começa a trabalhar. É uma mistura da cera com a saliva, né? E isso acaba sendo muito apreciado, porque tem conhecido já entre nós como um poder de antibiótico para uso. Ah, bacana. E que outros produtos a apicultura pode gerar, além do mel, o própolis, como vocês mencionaram agora? Então, isso é uma área que a gente precisa avançar também. A gente não consegue sair do mel. Nós temos aqui uma produtora de pólen na região da Grande Florianópolis, que já está dominando bastante essa tecnologia. Mas, por exemplo, para produzir pólen, tem que ir todo dia ao apiário. Então, é uma outra rotina que tem que ser posta em prática. Praticamente vai viver em função disso aí. O pólen também é muito apreciado. E são todos... Tem um outro produto que se chama apitoxina, que algumas pessoas questionam, porque vamos falar de bem-estar animal, digamos assim, é pressionado o abdômen da abelha numa lâmina, e depois é retirado o veneno para uso na saúde humana. Mas é viável, tem-se feito isso em uma escala menor. Mas tem notícias científicas de muita eficiência do uso do veneno da abelha para combater alguns malefícios, algumas doenças nos seres humanos. A abelha é sacrificada quando acontece essa extração ou não? Sim. É. Então, claro. Vai ter movimento dos protetores, com certeza. Hoje em dia se vive muito isso, né? É preciso respeitar todos também, né? A opinião de todos. Com certeza. Outro ponto interessante agora falar, a gente está falando de mel, então acho que não posso deixar de perguntar, como a gente pode saber, eu, por exemplo, que não tenho contato com apicultura, não tenho todo esse conhecimento, saber se o mel é de qualidade? Tem como eu, sem ter conhecimento prévio, analisando algum detalhe, saber a procedência e a qualidade do mel? Assim, digamos assim, uma avaliação do produto mel, não. É difícil a olho nu você dizer, ah, esse mel é falsificado, esse mel não é. Eu diria que é praticamente impossível, né? A menos que tenha sido uma adulteração tão grosseira que você perceba, né? Mas o que existe é uma regulamentação feita pelo mapa, através dos serviços de inspeção municipal, estadual e ou federal. Aí, o que você tem que observar? Se o produto tem um rótulo específico, se ele tem uma denominação, está no nome de uma empresa, ou de nome de uma pessoa física, com endereço, valor nutritivo, todos aqueles itens que você olha para qualquer alimento que você vai comprar no supermercado. Existe na apicultura, não sei se a gente vai dizer um mito, ou um paradigma que a gente deveria quebrar, que é que o consumidor, ele parece que procura o apicultor e quer comprar o mel no vidro do Nescafé. Ah, meu, né? Aquele caseirinho. É, que esse mel seria o puro. Aí, o que a gente acaba, talvez, com um pouco desse comportamento, acaba deixando mais tímida a procura para regularização, que tem as suas controvérsias, porque, às vezes, a exigência é muito grande, o produtor é pequeno, não consegue, mas, de maneira geral, se houvesse essa procura pelo mel rotulado adequadamente, fiscalizado, acredito que seria menor as possibilidades de falsificação. E mesmo dentro de adultério, quando se fala em falsificação, eu ainda acho que a falsificação é mais no sentido da pessoa, às vezes, usar um registro lá de outro estado e vender, mas a falsificação do produto em si não acho que seja uma prática tão comum. De uma maneira geral, acho que o mel que se compra é um mel de muito boa qualidade. Que bom saber. Bom, Fabiana, nosso tempo terminou. Nós gostaríamos ainda de mencionar um evento que vai acontecer agora em setembro, reunindo os produtores de mel. Esse é mais relacionado aos agricultores familiares, que é uma amostra de tecnologia para a agricultura em pequena escala, que a gente está chamando de Agrotec. Esse evento foi feito já duas edições na região de Blumenau, e agora ele vem para Itajaí. Então, a gente convida todos. Dia 15 e 16 estamos vendo aqui. Isso, que participem, né? O pessoal que está envolvido aqui na região de Itajaí tem acesso livre lá, entrada gratuita. Vamos pôr o link lá também no nosso blog. Tá ok. Fabiana, obrigada. A gente conversou com a Fabiana Moratelli, coordenadora do trabalho de apicultura e meliponicultura da EPAGRI em Itajaí, Blumenau e Joinville. Isso aí, né, Lucas? Exatamente. Muito obrigado, Fabiana, e obrigado também a você em casa acompanhando mais um Viva Voz. Suas ideias em alto e bom som. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho